Mas agora encontrei a razão de viver, já posso te dizer, Cristo ama você. É, é. É, é. Meu amigo Claudinho Maciel, você aqui no nosso canal é um privilégio muito grande. Olha, eu tenho certeza que muitas pessoas vão lembrar de você, dessa voz incomparável, inconfundível e com certeza a gente vai lá agora, né gente? Claudinho Maciel, para quem ainda não conhece ele, é um cantor renomado de muita bagagem. E olha, no canal dele, Claudinho Maciel oficial, tem live, tem umas músicas lindas que nos levam a adorar o Senhor, isso tudo é muito bom para a nossa alma, né? Então vamos lá, na descrição desse vídeo aqui vai ter o link do canal dele, tá bom? Eu conto com vocês para a gente ir lá, dar aquela força para ele. Que Deus abençoe a todos nós. Tchau, tchau. Claudinho, muito obrigada por ter aparecido aqui no nosso canal, foi para a gente um presentão. Beijo e até a próxima. Agora simbora para o passo a passo. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Está tudo bem mesmo? Tem certeza? Gente, joinha tem que ser no começo do vídeo, tá bom? Não esqueça. Se você não gostar do vídeo, aí você retira o seu joinha, combinado? Então simbora para o passo a passo, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito. Vem comigo. Quando você for quebrar o ovo, observa que tem uma ponta que é mais fina, né? E a parte de baixo que é mais larguinha, tá vendo a diferença aqui? Então presta atenção nisso, tá? Quando você for separar o ovo. Ó, esse aqui deu certo, tá vendo? Minha mãe que separou essas cascas para mim. Mãe, obrigada, a senhora é demais, amei. Então é isso. E aqui eu vou tirando a casquinha na lateral até ela ficar um potinho, né? Onde eu possa trabalhar. Não pode ficar muito raso. Também não precisa ficar muito profundo aqui. Bom, eu vou tentar aqui reproduzir os cogumelos que o meu amigo Vilmar, ele me ensinou a fazer. E eu já quero agradecer a ele, porque eu achei incrível a forma que ele fez esses cogumelos. E me explicou, né? Eu vou tentar. Vamos ver se eu consigo. A massa que a gente vai usar é a mesma, tá? Que a gente usa para modelar. Peguei aqui 14 centímetros de arame e dobrei ao meio, tá? Que aí ficou referente a 7 centímetros, né? E eu vou usar ele. Se você tiver um arame aí maior que esse, mais grosso, você consegue fazer... Vou fazer um grampo aqui. Assim. É o que eu tenho aqui, é o que eu vou usar, tá, gente? Aqui eu vou fazer uma dobradura. Bom, aqui é a nossa massa de modelar. Ela está um pouco mais amolecida. Ela está numa textura de bolinho de chuva. Sei que todo mundo sabe como é que é a textura aí. Né? A massa de bolo. Aqui tem cimento, argamassa e água. Em todos os vídeos que eu tenho postado, na descrição deles, tem aqui o link da massa, tá bom, gente? Então é fácil, né? Eu fiz só um pouquinho, se faltar eu faço mais. E agora eu vou começar a preencher ali. Já tem aqui os ferrinhos já prontinhos, tá vendo? Então vamos lá. Agora vamos montar aqui nossos gogumeloszinhos. A altura aqui da casca do ovo aqui, ó, tem uma sombra da massa, você vai saber a altura que vai ficar seus gogumelos, tá bom? Aí aqui você tem que colocar bem retinho, pra ficar legal, tá bom? Depois a gente dá umas batidinhas assim, vai ficar maneiro. Aí você pega o ganchinho, coloca aqui no meio centralizado, lá no fundo, tá? Estão aqui todos arrumadinhos. Peguei uns palitinhos de dente pra apoiar. Tá? Você vai colocando tudo certinho, e aí a gente vai deixar secar pra gente voltar, pra gente desenformar. Eu quero muito ver como é que vai ficar. Os gogumelos que o Wilmar fez ficaram muito lindos, e eu quero que os meus fiquem tão bons quanto os dele. Então vamos lá. Vou deixar eles secarem na sombra. Já volto já. Bom, o dia seguinte aqui, vamos ver como é que tá nossos gogumelos. Vou pegar esse aqui primeiro. Vou fazer isso em todos. Bom, o que que nós vamos fazer agora é encapar o nosso ferrinho aqui. O que que acontece? Como o meu arame aqui é o arame queimado e é muito frágil, né? Muito fino, eu dobrei em dois e fiz essas voltinhas aqui, né? Esse entrelaçado aqui com o arame. E aí, esse fio que eu comprei, não encaixa dentro desse arame porque é mais fino, né? Pra essa espessura aqui, eu precisaria do fio número 10. Esse aqui eu não sei qual é o número, não. Mas não coube. Não consegui fazer com que entrar. Esse aí eu tive que fazer, sabe por quê? Pra não perder o fio, né? Eu tenho que usar aqui. Eu vou desamarrar. Vou fazer essas... Essa proeza aqui de desfazer o que eu fiz pra poder encaixar. Só pra mostrar, tá bom? Só pra mostrar pra vocês. Tudo porque eu não consegui achar o fio número 10, tá? Se tivesse o 10, daria. Aqui eu vou precisar tirar os ferrinhos de dentro. Tchau, tchau. Aqui você vai colocar o cogumelo na posição que você quiser, tá? Pode fazer as voltinhas. Aí você vai chumbar depois. Tá valendo aqui no cabo, é cabo flex. Tá escrito 1x2, 5mm. 5mm que tá escrito. Bom, agora é a hora da pintura. E você pode usar tinta de artesanato. Ou então você pode usar também tinta de parede para usos externos. Aí você faz as cores com um xadrez. É assim que eu faço. É a primeira de mão. Então, esperei secar. Aí passei a segunda. Agora eu vou fazer uma corzinha aqui, tipo um laranja bem clarinho. Talvez, sei lá. Vou botar só uma gotinha do vermelho aqui nesse amarelo. No mesmo amarelo. Só pra ver se muda aqui um pouco o tom. Ó, assim acho que ficou melhor. Tá? Depois que secar, a gente consegue limpar aqui esse plástico. Com paninho molhado. Então não tem problema não. Tá bom? Pode fazer outras tonalidades também. Marronzinho, se quiser. E aí, quando tiverem sequinhos, eu volto pra só resinar. Né? Que eu uso a resina, a base de água. E aí eu volto pra mostrar o final do vídeo. Tá bom? Eu guardei aqui meus cogumelos, tá vendo? E aí eu vou esperar um vídeo bem legal pra poder estar usando ele. Gente, olhem que vaso mais lindo que o Vilmar fez. Quando ele me mostrou, eu fiquei completamente apaixonada por esses cogumelos. E aí pedi pra ele me explicar como ele fez e eu tentei. Bom, ele já viu e falou que ficaram muito bons. Então eu espero que vocês também façam, enfeitem os seus vasos. Vai ficar muito legal. Quero que vocês conheçam também um pouquinho dos trabalhos que o Vilmar faz. Vocês que gostam de adquirir essas peças, entre em contato com ele no zap. O número tá aí pra você, tá bom? É só chamar ele e fazer a sua encomenda. Vilmar, muito obrigada por ter me explicado como fazer esses lindos cogumelos. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Então é isso aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês façam também e mostrem pra gente como ficaram, tá bom? Se vocês quiserem fazer parte do nosso grupo lá no Tudo Planta para Amigos no Facebook, corre lá que eu tô te esperando. Olha só, não vá embora sem deixar o seu joinha, porque é muito importante aqui pro canal, tá bom? Se puderem, compartilhem esse vídeo com seus amigos, tragam eles pra cá. Quem sabe não tenham pessoas precisando trabalhar e só falta conhecer a gente. Um beijo grande, que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho